Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Emanuele, faço parte do grupo Tamaio, que é um grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre as evidências de validade para a escala de programas de integridade. Comportamento antiético é uma ação que é executada com o objetivo de enganar ou de explorar outras pessoas para fornecer para si ou para a organização que essa pessoa faz parte vantagens que são consideradas injustas. Dentro desse contexto, as organizações passaram a criar os programas de integridade, que são programas que visam orientar os comportamentos dos trabalhadores e estabelecer um determinado nível de previsibilidade para a ação dessas pessoas. Os programas de integridade podem ser baseados em compliance ou baseados em valores. Aqueles que são baseados em valores vão dar uma ênfase maior nos valores organizacionais, nas ideias éticas que fazem parte da cultura daquela empresa. Já aqueles baseados em compliance, ele vai dar uma ênfase maior na busca pelo cumprimento das regras e na punição do não cumprimento dessas regras. Ambos os programas são capazes de reduzir o comportamento antiético e de aumentar a consciência sobre questões éticas dentro do ambiente de trabalho. Porém, aqueles que são baseados em valores vão apresentar uma maior influência nas atitudes e nos comportamentos dos trabalhadores quando comparados àqueles baseados em compliance. Conhecer a orientação das atividades, das metas de uma organização, é fundamental para a gente desenvolver programas cada vez mais eficientes e adaptados aos diferentes contextos. Visando conhecer a orientação dessas metas e dessas atividades, foi desenvolvida uma escala em inglês que avaliasse a orientação dos programas de integridade, porém essa escala não foi traduzida. Por isso, o objetivo do presente estudo é analisar as evidências de validade para a escala de programas de integridade em uma amostra brasileira. A escala em questão é a Ethics Programs Control Orientation, que é uma escala de 10 itens divididas em dois fatores, o fator de compliance e o fator de valores. Essa medida utiliza uma escala Likert de concordância e para a tradução para o português foi utilizado o método de tradução e retradução. Esse instrumento foi aplicado em uma amostra de 252 pessoas, em sua maioria mulheres com graduação completa, que trabalhavam sob o regime da CLT em empresas públicas e que trabalhavam integralmente de modo remoto. Para a coleta de dados, foi utilizado o questionário online por meio do questback e para a divulgação da pesquisa foi utilizada a entrada em duas instituições, sendo uma empresa privada da área da saúde em um órgão público e o método bola de neve. A aplicação aconteceu no segundo semestre de 2021. Para a análise de dados, foi utilizada a análise fatorial exploratória para a identificação do número de fatores a ser retido. Para isso, foi utilizado o método de rua e a matriz de correlações policóricas. Além disso, foi feita a análise de confiabilidade e para isso foi utilizado o software factor. A primeira análise fatorial identificou dois itens que foram alocados em um fator diferente daquele apontado pela teoria. Além disso, um item ficou com uma carga fatorial abaixo de 0,4. Por isso, esses três itens foram retirados e a análise fatorial foi feita novamente. O método de rua indicou a retenção de dois fatores. O primeiro fator com carga fatorial variando de 0,78 a 0,95 e o segundo fator com carga fatorial variando de 0,88 a 0,96. Quando a gente fala dos índices de ajustes dessa escala, tanto o CFI quanto o NNFI ficaram acima de 0,90 e os resíduos da escala RMCIA, RMSR e WRMR ficaram abaixo de 0,08. Quando a gente fala do índice de confiabilidade, que é o ômega, ele ficou acima de 0,7 para ambos os fatores. Com isso, a gente identifica dois fatores. O fator 1, que é o fator de valores com quatro itens, e o fator 2, que é o fator de compliance com três itens, diferente da escala original, que o fator de compliance apresentava seis itens. Quando a gente analisa os itens que foram retirados devido a estarem alocados em um fator diferente daquele proposto pela teoria, a gente percebe que esses itens tinham um enunciado um pouco mais amplo sobre práticas gerais da empresa, enquanto os itens que foram retidos no fator, eles falavam sobre consequências individuais para comportamentos antiéticos. Dessa forma, percebemos que a análise fatorial apresentou boas propriedades psicométricas para esse instrumento, mostrando que foram encontradas evidências de validade para o contexto brasileiro. Muito obrigada!